Chegamos ao final da nossa disciplina e na nossa aula de encerramento, na verdade, nós vamos recapitular alguns pontos principais da unidade 1 e da unidade 2. Então, vamos lá. Quais serão os tópicos desta aula? Afim de enriquecer o debate acerca do que é o artigo científico e, na verdade, finalizando a nossa disciplina, nós vamos estudar alguns pontos. O que é metodologia científica, uma abordagem conceitual, o que seria o artigo enquanto modalidade de trabalho acadêmico e pontuar também alguns preceitos básicos de um pesquisador. A questão da originalidade, da objetividade, da imparcialidade, que são ferramentas-chave para o pesquisador, na sua busca pelo conhecimento científico, na sua busca pelo que é o objeto de estudo. Desejo a vocês bons estudos. Bom, como podemos, então, conceituar a metodologia da pesquisa científica, metodologia científica? Para Lacartes e Marconi, ciência, se formos pensar a ciência, além de ser uma sistematização de conhecimentos, é também um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que desejo estudar. Ou seja, essa sistematização de conhecimento, ela é uma busca, uma busca por uma objetividade, por uma cientificidade, que vem mediante, que surge mediante ao comportamento desses fenômenos, daquilo que eu desejo estudar. Então, isso, para Lacartes e Marconi, é ciência, se caracteriza como ciência. Então, quais são os critérios da cientificidade? O objeto de estudo, bem definido, e de natureza empírica. Uma objetivação, precisa possuir uma objetivação. O objeto de estudo, a ciência, aquilo que está sendo estudado. Ela precisa ter uma discutibilidade, precisa ser passiva de discussão, tanto do pesquisador com o seu próprio objeto de estudo, como também de outros olhares, a partir de outros olhares, de outras pessoas que estarão lendo o trabalho de vocês. Precisa ter uma observação controlada dos fenômenos, uma originalidade, coerência, sistematicidade, consistência, consistência, uma linguagem precisa e relevância social, que são características básicas que nós já estudamos ao longo da nossa disciplina. Quais são os tipos de conhecimento e quais são as suas características? Eu tive a preocupação em formular esse quadro, somente como uma forma mesmo de a gente pincelar algumas das características básicas de cada tipo de conhecimento. O científico, ele é falível, ele é explicável, cumulativo, preditivo, útil e exato. Ele tem essa característica de ter uma rigorosidade no seu processo. Já o popular, ele é adquirido na vida cotidiana, tem natureza prática, é baseado apenas na experiência vivida. O filosófico, ele é especulativo, valorativo, racional e sistemático. Já o religioso, ele é obtido da fé humana e não possuiu evidências verificadas. Ou seja, as evidências, elas não são passíveis de verificação, passíveis de análise científica. Então, o que seria o método científico? Nós podemos dizer que o método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim. Ou seja, um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. E quais são, então, esses métodos de procedimentos de abordagem lógica da investigação científica? Os métodos, eles esclarecem os procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos fatos, da natureza e da sociedade. São, pois, métodos desenvolvidos a partir de elevado grau de abstração que possibilitam ao pesquisador decidir acerca do alcance de sua investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. Ou seja, os métodos, quem escolhe o método é o próprio pesquisador. Quais são os procedimentos lógicos que farão com que a pesquisa tenha uma linearidade, que tenha uma finalidade, que realmente consiga alcançar os objetivos e resultados previstos. Então, é necessário que o pesquisador tenha clareza sobre os métodos que ele está buscando, o que ele busca, e poder caminhar de acordo com cada etapa do método. Uma forma de não cair ao erro, de não cair ao erro, inclusive na sua própria escrita. Então, nós vimos, nós estudamos ao longo do processo da nossa disciplina, que existem os métodos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Vocês podem estar consultando o fascículo e a própria slide da disciplina para recapitular o que são os métodos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico, como eles surgem ao longo desse processo de estudo. Quais são as características da pesquisa científica? Nós temos aí o pesquisador, que está em relação com o objeto a ser pesquisado, ou seja, precisa ter uma relação imbricada entre eles, tanto o pesquisador como o objeto a ser pesquisado. Então, é interessante que haja um ressalte, nessa necessidade de que o pesquisador precisa realmente entender aquilo que ele está querendo buscar, qual é o objeto que ele quer buscar, e se ele realmente possui uma íntima relação com esse objeto. Então, através do conhecimento, o homem entra nas diversas áreas, tomando posse, identificando sua natureza, significado, função, origem, finalidade, subordinação, enfim, de sua estrutura fundamental com todas as implicações dele resultantes. Então, através dessa busca pelo conhecimento, o homem vai ressignificando o seu meio, ressignificando os outros conhecimentos que estão aí postos, e trazendo novos olhares e novos métodos, novos resultados para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica. Por isso, na necessidade de uma originalidade dentro do estudo, do objeto de pesquisa. Então, quais são as etapas da formulação, de uma busca pelo objeto de estudo? Então, nós temos a formulação do problema, a definição das hipóteses, a coleta dos dados relevantes e a transformação e tratamento dos dados. Nós vamos formular um problema em cima daquilo que quer ser pesquisado, que quer ser estudado, definir algumas hipóteses, ou seja, alguns questionamentos que vão me direcionar para a análise, para a coleta de dados e análise desses dados. E o tratamento, ou seja, a análise propriamente dita, onde eu, enquanto pesquisadora, o pesquisador estará colocando aí só os seus pontos de vista, e, claro, mediante os próprios referenciais teóricos que carrego ao longo dos meus estudos. E os métodos e técnicas de estudo? Nós temos as resenhas, os resumos, os fichamentos, os mapas conceituais, que, nessa aula de encerramento, nessa aula da disciplina, nós vamos somente pontuar alguns elementos-chave. Nós temos as resenhas, que ela não possui título, porém, o mesmo local é inserido à referência do texto, sinalizado, na resenha é necessário os credenciais do autor, o resumo da obra, a descrição dos conteúdos, dos capítulos ou partes da obra, e as conclusões da autoria. Claro, também colocando a metodologia e técnicas utilizadas pelo próprio autor, o quadro de referências do autor, e a crítica do resenhista, ou seja, a crítica do próprio leitor dessa obra, que vê a necessidade de julgá-la a partir de alguns pontos de vista. E a indicação do resenhista sobre a obra, quem é indirecionada, alguém pode ser direcionada, para qual disciplina. Nós temos também o resumo, que precisa ser breve, conciso, tem que ser realmente um resumo pessoal, com suas próprias palavras, tem que ser logicamente, precisa realmente estar logicamente estruturado, estruturado e gramaticalmente correto, ou seja, de acordo com a língua na qual está sendo escrita e que vai ser publicado. Nós temos mapas conceituais, ou mapas de conceito, que na verdade constituem-se de uma série de palavras-chave sobre determinado texto ou assunto, e essas palavras-chave são unidas umas às outras por meio de setas que contêm pequenas frases ou conectivos. Lá no nosso slide estático, eu coloquei alguns exemplos de que seriam os mapas conceituais. Eles são ótimos, são interessantes, sobretudo para aqueles que necessitam estudar para concursos públicos, ou recapitular posteriormente a leitura de um livro, ou a leitura de um artigo, bem suscitamente, bem rapidamente, mas sem perder a essência daquilo que foi escrito pelo autor. Então, os mapas conceituais, eles são bons instrumentos para resumir a ideia principal de um texto, não substituindo efetivamente. O fichamento é uma forma de organização do conhecimento que guarda semelhanças com a leitura sistematizada. Esse fichamento pode ser comentado ou não comentado, isso depende muito do próprio leitor, depende muito da pessoa que está lendo essa obra, uma determinada obra. Então, quais são as estruturas típicas de um fichamento? É o título, nome do texto, que será fichado, as referências bibliográficas com fonte do texto, fonte de texto, ano de publicação, e a própria editora de publicação, caso seja um livro, a ser fichado. O resumo, que é a breve descrição do texto, que está sendo fichado, e as citações, que são as listas com as transcrições significativas da obra. Como eu havia falado para vocês bem no comecinho, que podem ser comentados ou não comentados, esse fichamento. Então, a leitura é a base de toda a produção científica. Por isso, a necessidade de a gente conhecer esses métodos e técnicas de estudos. E essa leitura, a leitura propriamente dita, ela solidifica o estilo, amplia o conhecimento, muda comportamento, e se ajuda na articulação linguística. Então, por isso, a necessidade de relacionar, sobretudo, a leitura com a escrita. Quando vocês estiverem na busca por um referenciar de teóricos, percebam esses referenciais enquanto norteadores para a escrita de vocês. Vocês vão ler, mas vão ler a partir de um determinado olhar, que é o olhar do artigo científico, que é o olhar do objeto de estudo de vocês. Para falar sobre o artigo científico, para falar em artigo científico, nós vamos vê-lo agora, nós vamos recapitular o que são artigos científicos. Que, novamente, eu trago para vocês que a escrita não é fácil, sobretudo para aqueles que estão iniciando agora. E por isso, a necessidade dessa relação de um hábito rotineiro de leitura e escrita. Por quê? Porque se nós não tivermos esse hábito, nós teremos uma dificuldade imensa de entregar no final do curso o artigo científico. Por isso, a necessidade de nós estarmos olhando essa disciplina bem no início do semestre. Por quê? Porque a partir dessa disciplina, vocês estarão aí escrevendo, lendo, na busca, vocês estarão aí na busca de referências teóricas, e ao mesmo tempo, construindo esse hábito de leitura, e também, sobretudo, da escrita. Para no final, vocês já chegarem com o resultado final, que é o artigo científico. Então, o artigo científico, ele é um relatório escrito e publicado, que apresenta os resultados originais de uma investigação científica. possui aí uma linearidade, ela precisa ter uma organização simples e clara, com a utilização de palavras certas, com coesão e coerência, uma linguagem própria, apropriada, a fim de dar sentido ao que se deseja publicar. E qual é a estrutura de um artigo científico? Nós temos elementos pré-textuais, o título, o resumo, a introdução, o nome do autor, são elementos pré-textuais. Nós temos elementos textuais, que é a introdução, as referências teóricas, nós teremos também os resultados, as discussões, as considerações, e os elementos pós-textuais, que são aqueles elementos que vêm após, alguns que vêm após o texto, como as referências, as notas de rodapé, as notas de texto, o resumo em língua estrangeira, enfim, tudo aquilo que compõe os elementos pós-textuais, do artigo científico. A formatação do trabalho acadêmico é uma formatação a partir das normas da ABNT, então é necessário que vocês, pesquisadores, estudantes, tenham acesso a essas normas da ABNT, que vocês podem acessá-lo, tanto no material complementar da disciplina, como também no próprio Google, mas também sejam conhecedores das normas, das revistas, na qual vocês estão pensando em fazer, em propor uma publicação, e pensar também que existem algumas normas básicas, para o trabalho científico, a exemplo da citação, que é a menção a um texto de autor estrada de outra fonte, e que para isso existem alguns tipos de citação, que são a citação direta, que é a citação literal dos conceitos do autor consultado, e aí precisa colocar entre aspas e referendar esse autor, o ano e a página, o sobrenome, o ano e a página. Nós temos a citação indireta, que é a citação livre do texto do autor consultado, nela não há necessidade de aspas, nem da mesma ortografia, uma vez que serão copiadas as palavras do autor, e possui espaçamento de um e-mail, e de acordo com a revista, pode ser Times New Home ou Arial. Nós temos também a citação de citação, que é a transcrição de um texto captado de uma obra que cita outra obra. Bom, nós recapitulamos alguns pontos principais da disciplina, eu desejo a vocês bons estudos, eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas sobre a escrita, proponho para vocês que acessem os materiais complementares da disciplina, que são materiais riquíssimos, que eu trouxe para vocês alguns livros, de alguns teóricos que eu mencionei ao longo dessa aula, das aulas da unidade 1 e da unidade 2, e também que pesquisem outros referenciais, tanto na internet como na biblioteca do IFMA, na biblioteca de outras instituições. E eu desejo para vocês sucesso na escrita, na escrita do artigo científico, que eu tenho certeza que serão trabalhos brilhantes, e que muito ajudará na construção de novos outros conhecimentos científicos na área da geografia. Então, bons estudos para vocês e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti